O VUCA faz um grande trabalho nesse morno, naquele morno que cai no coração de gente de Brava, canta um bailar, me senti como eles apreciam aquele trabalho. E agora tenho a honra de cantar essa música com o acompanhamento de VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. O VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. O VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. O VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. VUCA e todos os grandes músicos que eu estou hoje a dia hoje. Amém. 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 Agora só restar medição Obrigada. E só me vem dores e pragas. Amém. Que mal te fiz. Amém. Amém. Que ao verbo pôs-te arfar, arfar Quebrando as ondas tuas De encontro as rochas lua Suspita-se o momento Escuta a voz do meu sofrimento Na luta que o amor ocida Em meu peito desfeito De tanto amar e penar Oh, mar Que até parece Oh, mar, oh, mar Um coração Arfar, arfar As ondas pelas praguas Que anda em suas mãos Não há nenhuma notícias Do meu amor Que onde os ventos nos teus Oh, tom Que os teus abraços furiosos Levaram E os meus sorrisos Envejosos roubaram Que ao verbo pôs-te arfar, arfar Quebrando as ondas tuas De encontro as rochas lua Dá-me notícias Do meu amor Que onde os ventos nos teus Que os teus abraços furiosos Levaram E os meus sorrisos Envejosos roubaram E os meus sorrisos Não mais voltou Não mais voltou A lurar, ao lar Não mais vim A um mar, ao mar Mar fria-se Portura Desta minha alma escura E os meus sorrisos E os meus sorrisos Desta minha alma escura E o meu amor E o meu amor Um coração arfar, arfar Quebrando as ondas tuas Lhe encontras rochas no ar Roubaste-me a luz querida do amor E me deixaste sem vida no rumo Oh alma da tempestade amansa Não me leves a saudar e a esperança Que esta saudade é quem a cai Me amare tão fiel, fiel Que é como doce Mãe, suave e sima e cruel Oh alma, oh alma, oh alma Obrigada 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 Obrigada